E aí pessoal, tudo bem? Nas últimas duas semanas o Na Oficina falou como funciona o motor do carro e hoje a gente finalizou falando da parte inferior. Agora o nosso especialista vai dar uma dica para um telespectador. Acompanhe. Olá, eu gostaria de saber qual a diferença da retífica parcial e da retífica completa do motor. Assim que o seu veículo atinge uma certa quilometragem, é normal ter que ser feita a retífica no motor. Porém, essa retífica pode ser tanto parcial como completa. Tudo depende de como o técnico, mecânico, especialista vai analisar o motor do seu veículo. Se o problema for somente na parte de cima, a retífica vai ser feita apenas no cabeçote. Porém, se ele falar que vai retificar a parte de baixo, ele vai estar fazendo uma retífica ali no bloco do motor ali, nos cilindros, tudo na parte de baixo do motor. Outra dúvida frequente aí do pessoal é a questão de óleo. Existem óleos próprios para carros com alta quilometragem. É sempre bom você estar consultando aí o seu mecânico, especialista e também o manual do veículo, porque algumas fornecedoras de lubrificantes fazem óleo específico para carros com alta quilometragem. Espero que essa informação tenha te ajudado bastante. E não esqueça que a gente tem um encontro toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E claro, sempre estamos aqui na internet, porque seja pela TV ou aqui no portal, você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima!